Uma noite de gala, roupas finas para uma festa mais que especial, afinal não é todo dia que um coral completa 90 anos ininterruptos de existência. Este é o coral de igreja mais antigo do Brasil em atividade, o coral geral da Assembleia de Deus em Belém. Música que encanta e emociona, louvores que transformam vidas e fazem parte da história da igreja, o verdadeiro som do evangelho. As homenagens continuaram durante a noite, seja por meio dos vídeos com depoimentos, seja pela lembrança ao maestro Filinésio Soares, que há 50 anos faz parte dessa história. E não poderia faltar a menção aos precursores do coral, um louvô que toca os corações como o de Eli, que veio de Macapá para assistir a festa. As lágrimas são da lembrança de quem já fez parte dessa história. Nós estamos aqui participando dessa festa tão maravilhosa, estou cheio de alegria do céu. Música